Ginga a tribo aqui, onde reina o nosso som Tum, 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 bateu o naná que eu vou Energia sim, ao sentir o teu calor Euforia em mim, vou explodir no teu amor E deixa eu sentir o teu corpo suar Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo grado Ter o teu gostinho em mim, fazer-te o teu corpo grado Vai ferver-te o mundo em mim E deixa eu sentir o teu corpo suar Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo grado Ter o teu gostinho em mim, fazer-te o teu corpo grado Vai ferver-te o mundo em mim Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele, lele Ginga a tribo aqui Onde reina o nosso som Tum, 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 bateu Funaná que eu vou Funaná que eu vou Energia sim Ao sentir o teu calor Eu furia em mim Vou explodir no teu amor E deixa eu sentir o teu corpo voar Quando estás colado em mim Sentir o teu beijo grado Ter o teu gostinho em mim Fazer-te o corpo grado Vai ferver-te o mundo em mim E deixa eu sentir o teu corpo voar Quando estás colado em mim Sentir o teu beijo grado Ter o teu gostinho em mim Fazer-te o corpo grado Vai ferver-te o mundo em mim Lele, 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 lele Lele, 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 lele Lele, 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 Le 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 Tchau, tchau.